Geração de volta hoje com Eberson Martins e com Chiquinho da TV Muro. Chiquinho, vamos ver mais um pouquinho as cenas da TV Muro para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona a menor TV do mundo? Vamos ver? É, mais um, Chiquinho. Opa, está assistindo aqui, Chiquinho. O Judário sonhou que tinha acabado a água no mundo. Jorge de Algum, o que significa o sonho do Judário? Na verdade, está para quase que ser uma realidade. É um orgulho que eu tenho do meu irmão, sabe? Que eu não esperava assim que um dia ele pudesse ter essa criatividade. Valeu a pena e hoje a TV Muro é muito procurada. Já vamos trocar que a gente vai entrar ao vivo, tem um programa para rolar hoje à noite. Ok, está longe. É que é programa, é que dá audiência, olha do cão. Ah, é que lá é por mesa. Apera. Vai, vai para trás. Tem bonitinho, mano. Graças a Deus deu tudo certo, porque o Chiquinho, toda a vida ele quis mexer, aí deu certo, deu audiência para ele. Ah, é bacana. É diferente. Inteligência rara, né? A pessoa inventar uma pequena TV dessa ao muro, é bom demais, né? E qual que é o seu sonho, assim? Um, você sempre quis trabalhar com TV, já conseguiu realizado da sua forma. Verdade. Meu sonho é trabalhar na televisão e fazer uma faculdade de jornalismo, que eu fiz no primeiro período, e parei de fazer porque eu dei uma namorada que eu tinha. Ela falou assim, você me escolhe e você continua estudando, porque a gente... Você não pode fazer isso não, Chiquinho? A gente não pode fazer as coisas com as namoradas, não. Eu peguei e falei, ah, não vou conseguir, não. Peguei, larguei a faculdade. Não, não faz isso a próxima vez. Larguei, não é. Conselheira amorosa. Oh, meu Deus. Mas aí a gente vai fazer... Se vocês querem fazer pergunta também, pode fazer. É pro Eberson. É que você sempre teve o apoio da sua família, dos seus amigos, ou ninguém acreditou muito em você e você acabou conquistando sozinho? Sempre. Eu sempre tive o apoio da família, dos amigos e o maior apoiador sou eu mesmo, né? Igual o Chiquinho falou, claro, o meu criador, nosso Deus, né? É, porque eu acho que a gente vive numa época, as pessoas falam muito em apologia do ateísmo, né? E não sei, também isso é questão de ponto de vista, né? Você tem que sentir também, né? E eu tenho o apoio das pessoas e apoio de produtoras também, porque isso é fundamental. Porque também, produtoras daqui, produtoras do Rio, produtoras de fora. E aproveitando a Deixo, Eberson, você estava falando um pouquinho do filme Soap, né? Que é sabão, né? Sabão. Em inglês. Que é com o Marcelo Bonfá, que era baterista da Legião. Então, ele, um amigo meu, um trabalho independente com ele. Aí eu falei, ó, eu estou precisando de um rockstar para fazer uma participação no meu filme. Isso operou, até, inclusive, o filme. E aí o Bonfá topou. E é mais engraçado, porque o Bonfá é um cara muito formal, assim, sabe? Ele é até tímido. O meu personagem é um cara fazendo uma referência à arte pop do Andy Warhol, da Sopa Campbell. Toma uma Sopa Campbell e se transforma no Indio Silks, norte-americano. Aí o negócio fica bizarro. Aí fica... Aí fica... Aí ele vai... Isso na Praça 7, aqui em BH. Aí ele vai... E eu vou atrás desse pop star e dou a Sopa Campbell. Naturalmente, ele também vai se transformar no Indio Silks. Aí termina com o meu cachorrinho que eu tinha, o Nero. Eu dou a Sopa Campbell e ele vira latinha de trânsito, igual um Indio Silks também. Aí ele vai, morre e faz uma cena, a referência do Hitchcock. Aquela do Frenesia. Tem essas referências. Aí eu falei, um filme totalmente despojado, assim, sem pretensão nenhuma, no sense, né? Aí eu levo para o Festival Internacional de Cinema, que rola lá em Curitiba. Aí eu ganho o prêmio de melhor ator. Aí eu dei pulo de alegria, né? Porque o trabalho é cômico e eu sempre fazia papéis mais dramáticos. E como ator, né? E como ator. Ô, Elson, vamos aproveitar a sua deixa e vamos ver um pouquinho sobre os seus filmes. C'est étrange. Eu não sei o que me acontece este dia. Eu te vejo como para a primeira vez. 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 Como você se organiza para fazê-los funcionarem e você acaba, tipo, de certa maneira, eles são diferentes, né? São 12, então... Mas tu tem meia cara do Chiquinho. Exatamente. Todos tem, é isso que você falou. Tem a assinatura da pessoa, né? A pessoa faz. Cada programa tem seu estilo, né? O de mãe, por exemplo, a hora da janta, né? Então, mãe é aquela mãe que vai ensinar para dar uma janta, vai passar uma receita. O programa do Chiquinho é o programa mais de cômico, mais engraçado. Tem o Muro Notícias, que é o programa mais sério. Boa noite. O Muro Notícias de hoje volta com a cobertura completa do caso do garoto que caiu no Rio das Velhas no sábado, véspera do Dia das Mães. O jornal legal, primeiro e única edição. Então, aquele ali também com as fotos da cidade, né? Não, não tem única edição. Tudo que ele ama com a sua face, né? São as faces do Muro. É assim que a gente decide. É assim que vai fazendo, né? É verdade. Quem quer vir dar mais? Eu vou perguntar para o Eberson. O Eberson, teve alguma pessoa específica que te ajudou a expandir seu trabalho? E para quem quiser ter acesso aos seus filmes, qual o canal que todos podem acessar? Eu tenho uma página no YouTube que é só digitar Eberson Martins, com essa em H. E uma pessoa específica, eu conto com a ajuda de essas pessoas, vamos dizer, as pessoas notórias que eu já trabalhei, né? O César Menotti, que atuou sem cachê, o Marcelo Bonfá, a Leite Francisco. E eu estou desenvolvendo um trabalho com a Adélia Prado. Então, quer dizer, a gente... Pessoas, né? Todas as pessoas possíveis, os, entre aspas, anônimos. Que topam ideia, né? Que topam ideia, os que apoiam, tecnicamente, os que apoiam em sentido emocional também. E é isso. O cinema não é uma arte individual, arte coletiva, né? Então, mas o trabalho autoral eu faço questão de preservar, porque eu sei que tem uma coisa no meu imaginário que eu quero dizer algo por meio dela, né? E você, Jiquim, vocês já viraram até documentário da TV alemã? É, passamos um documentário que foi feito da nossa história, que passou na TV ZDF. Eu fiquei sabendo que é a maior TV pública de Alemanha, que contou um pouco da nossa trajetória, porque eu trabalho muito com os jovens, né? E também, assim, a da Petrobras, que o nosso filme foi o único filme que mostrou melhor o vídeo do ano, em Gramadas. Foi sobre o quê? Da minha história, da minha vida, da TV Muro. Aí nós ganhamos festival de Gramado, festival de Tiradentes, festival de Cuiabá. Esses festivais que englobaram toda aquela estrutura, gambiarra. Quer dizer que essas gambiarras, essas estruturas que você achou que eram pequenas, que nunca sairiam, foram Brasil afora, mundo afora, né, Jiquim? Mundo afora. Muito obrigado, Chiquinho Ebsen. Você acredita que já acabou? Acabou, Fidinho. Chiquinho, muito obrigada. Sucesso para a TV Muro. Parabéns por você não deixar a ideia morrer, né? Diante das dificuldades, conseguir fazer uma TV. Você também, Ebsen, conseguir fazer cinema, que é uma coisa tão difícil de fazer no Brasil, com essa dificuldade toda de recurso, de patrocinador, né? Conseguirem manter a arte, fazer arte, né? Muito obrigada. Tem muita coisa na internet, para quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre o trabalho do Ebsen, do Chiquinho. No YouTube, também está lá, TV Muro. Obrigada, viu? Quem quiser ir lá em Sabará, também dá audiência para a TV Muro. Dá, dá audiência para a gente lá, gente. Assiste para a gente lá, viu? E também ver ele tocando matraca lá em Sabará. É, em Sabará Santa, até com a gente mesmo. Obrigada, mãe. Obrigada, viu, gente, pela participação, né? Os alunos da Escola Estadual Coração Eucarístico, que é aqui de Belo Horizonte. Obrigada a você que está nos assistindo pelo YouTube também. Acompanhe o Geração no Twitter. E até a próxima. Está entrando no nosso programa. Nesse momento, esse meu amigo Jorge Ediogum, para decifrar o sonho que você teve essa noite. Dizem que toda bomba tem um fio vermelho. Ô, gente, se não tem o vermelho, corta o preto mesmo, meu rei. E eu acho que você tem razão. Vai na sorte mesmo. O nosso programa vai chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado, tá? Os nossos contatos, Jorge. Os nossos contatos, você pode entrar aí ou no RUT, ou você pode também ligar para o telefone 96...